Essa aqui é chata, dá nem pra quebrar. Não, vocês não vêem, vocês não vêem, eu tô ficando uma puta. Ai, vai descer esse cara lá. Pri, eu tenho que filmar a liga aqui, ó. Não, não. A gente vai fazer isso. Tão torturando sua filha aqui, ó. Gostoso! De novo, de novo! Acabou! Não! Ah, de novo, de novo! Uh! 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 Eu não vou mais nenhuma! Uh! 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 Abre o olho ali, abre o olho. Tu parou já. Não! Parou já ali. Não, eu não vou nem mais nenhuma. E aí, Pri? Dá um testemunha aí. Não! Muita fraquinha! Não, eu não vou mais nenhuma, caralho! Ate por sua cabeça!